A torcida fizeram ontem no Centenário, dá uma olhada. A torcida fizeram a Copa Libertadores que Peñarol precisava. Muita gente está comentando que Peñarol precisa de Aguirre. Te dá de por vida e demais. Você precisa de Peñarol também? Sim, eu preciso de Peñarol. Estou feliz, estou feliz. É meu lugar no mundo. E a verdade estamos tendo um ano sozinho. Depois de muito tempo. A verdade é que tenho uma felicidade imensa de ter compartilhado com este plantel e com todo o carinho da gente, que é tremendo. Estou feliz de estar aqui. De minha parte, acho que um milhão de pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Ele é muito ídolo do Peñarol. Ele é demais. O gol do último título da Libertadores é dele. Você vê o clube, um milhão de pessoas, seu perfil pessoal do clube, um milhão de pessoas te dizem obrigado por uma eliminação. É. Só pela maneira digna como o Peñarol disputou essa competição. E sabe uma coisa que chamou também muita atenção? Penso que antes da partida havia uma certa apreensão de que o jogo poderia se transformar numa carnificina, de querer, de repente, resolver. Eu achava que seria. Eu também. Eu achava que seria. Eu acho que tudo o que aconteceu antes legitimava esse meio ali. Não vai ser na bola. O cenário criado foi um cenário que, de certa forma, estimulava esse tipo de ideia. Sem dúvida. Tipo, ó, não vai ter jogo. Vamos partir para cima, vamos tentar dar ponta a pé, vamos tentar provocar jogador, porque já está perdido mesmo. Então, é o seguinte, eu vou cair no abismo, mas eu vou levar uns três, quatro. Não. A partir do instante em que a bola rolou, o Peñarol procurou jogar bola. Esbarrou nas suas limitações, tinha uma desvantagem absurda, porque você não perde um confronto de cinco a zero e não é assim, ó, vamos lá e vamos mudar essa história. Principalmente, é diante de um adversário que é superior. O Botafogo tem mais time que o Peñarol. O Botafogo é uma equipe mais forte do que a do Peñarol. E isso fica muito claro nas palavras do Arthur Jorge. Você vê que a Ana estava destacando aqui o Arthur, o Jorge, o Abel Ferreira. O Jorge, para mim, um dos grandes méritos entre vários que o seu trabalho tem comandando a equipe do Botafogo, é que ele é um obcecado pela ideia de ser ambicioso. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade com algumas palavras e acha que ser ambicioso é uma coisa ruim. Não, ser ambicioso é ótimo, entende? Desde que você não tenha uma ambição destrutiva, ou seja, eu vou te derrubar para conseguir alguma coisa. Uma ambição com caráter. É, uma ambição com caráter, perfeita definição. Eu vou trabalhar, vou trabalhar muito para conseguir aquilo que eu quero. E ele desenvolveu isso na equipe do Botafogo. O primeiro tempo ontem, claro que um alterado, alguns jogadores que, embora titulares, acho que o Vitinho é um jogador que talvez possa render muito mais, ainda não rendeu. Ele perdeu, bateu o ponte para a final, então ele vai ter que encontrar uma solução para o lado direito. Terminou com o Adrielson atuando por ali, como lateral direito. Tem a possibilidade do Narilo Barbosa e tem lá o Vitinho. Mas, enfim, a ideia de ambição, ser ambicioso, foi uma coisa que ele desenvolveu nesses jogadores e é uma coisa que quando está o time titular em campo, especialmente, você percebe. Uma outra coisa, rapidamente, que é a questão física. A preparação física do Botafogo é muito boa, porque, assim, o time joga em alta rotação o tempo inteiro e ele consegue sustentar. Até deu uma oscilada no Campeonato Brasileiro a umas três rodadas, que terminava o primeiro, o segundo tempo, ou terminava o primeiro, ou terminava o segundo, assim, passava para o segundo tempo mais cansado. Mas eles conseguiram se reequilibrar e a preparação física também está sendo, para mim, um diferencial desse time. E a final, vai ter a final sábado, vai ter o jogo contra o Palmeiras na terça, vai ter o jogo contra o Vitória no sábado anterior. Maratona. 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 Maratona.